Eu fui atrás do Matias, mas não consegui pegar ele, me trouxeram pra cá, acabei discutindo com a delegada. O tonto é divorciado de mim, ele pode fazer o que bem quiser. Ai, eu tinha tanta esperança. Eu voltei pro Brasil com as crianças achando que eu tinha alguma chance com ele. Troca! A conclusão é de que a assinatura da dona Freda Mancini nesse documento é verdadeira. Não pode ser, a vovó nunca faria esse testamento. Você e seus irmãos vão perder tudo. Filha, 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 andromeda! Não, filha, faz isso comigo. O Matias não pediu um empréstimo, ele pediu vários empréstimos usando a sua procuração.